Alô, pessoal! Eu sou o Edson Soper, engenheiro de gravação, de mixagem. Eu venho ali da região de Campinas, em São Paulo, e tive a grande satisfação de receber um convite do Bruno. O Bruno tá aqui do meu lado. Se apresenta aí, Bruno. Sou o Bruno, diretor musical da FADMinas, diretor do Toral, e nós estamos aqui gravando o projeto do CD da FADMinas neste ano. A grande satisfação que a gente teve dessa vez é que a gente encontrou o estúdio Mister Silva. O estúdio Mister Silva aqui em Lavras tá sob nova direção, do Will, da Lorena Pimentel. E a gente não só encontrou um ambiente super agradável, um ambiente de muita parceria, de liberdade, e, acima de tudo, de muita qualidade. A gente fez três dias de gravação de voz aqui, perfeito, sem problema nenhum, super agradável. Um ambiente que agrega muita confiança pro trabalho, uma monitoração ótima, bons microfones, bons preços, um sistema Pro Tools novinho. E também, se você gosta, e se é da sua necessidade, produção de vídeo, clipes, qualquer coisa no gênero, aqui também você vai encontrar. Se você não conhece a FADMinas, a FADMinas é a faculdade aqui de Lavras, que nós valorizamos bem a música, e por isso nós estamos fazendo essa parceria com o estúdio Mister Silva. Você também pode procurar a FADMinas no site, fadminas.org.br, ou nas nossas redes sociais. E, tá bom, tchau. E, tá bom. Legenda Adriana Zanotto